Olha aí, tá vindo de onde? Tá vindo de onde? Lá vou de roça. E qual é a última série que parou de estudar? Oitava. Oitava, parabéns! Mas tá no médio já. Ah, agora vai ter tal em 6 já para o ensino médio. É, só tá terminando. Boa sorte! Blog Ciências e Educação, entrado pelo professor Rafael. Aqui, em frente à Escola Estadual Cidadão Integral, deputado Álvaro Galdêncio de Queiroz, nas Malvinas. Isso, chegando mais um aqui. E parou de estudar em que série? Faz tempo? Faz tempo, nem se lembra direito. É isso, rapaz. O pessoal lanchando. E tá quase na hora, tá quase na hora. Missão cumprida, chegamos a tempo. Com as estudantes do quilombo caindo e dos crioulos. Fazendo em 6 já, exame nacional de certificado de competência para jovens e adultos. E aqui, chegando mais um aqui. Parou de estudar em que série? Nono ano. Nono ano. Como é o seu nome? Vitória. De onde, Vitória? Daquilo que eu fiz. Boa sorte, Vitória. É, Vitória tentando aí. É o Blog Ciências e Educação. Registrando aqui, ao vivo. Mais um aqui. Parou de estudar em que série? De lá. E qual é o seu nome? Maria Nazaré. De onde? É daqui mesmo, que é aqui na Graça. Boa sorte, Marisa Nazaré. Isso, Blog Ciências e Educação. Tá aí. Chegando os últimos aí. Chegando os... Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Corre, corre. Tá chegando mais gente aqui, ó. Tá chegando mais gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá, isso. É, hoje, dia 25 de agosto de 2024. Quem seja, substituindo o supletivo, né? Pra quem não conhece, é o antigo supletivo. Basta ter no mínimo 15 anos para os estudantes reivindicando o certificado do ensino fundamental. E no mínimo 18 anos para os estudantes que precisam do certificado do ensino médio para fazer o Enem. Assim como o quilombola Onildo Alves, 48 anos, fez em seja, terceiro ano do ensino fundamental. Hoje, está fazendo engenharia elétrica. Quinto mês. Parabéns, Onildo Alves. Parabéns, Onildo Alves.